Vamos lá, apenas rodar? É. Cadê que está aí? Já veio, viu? Já veio! Não deu nada, não! Não, não sei, não. Pega a rodacina aí. Não, não. Peu, peu! Pega a rodada! Aí, Dudu! Traga a vande, traga a vande, Dudu! Fazer luta, Rediu! O cara é o caju aqui, o cara é o Pumbu roxo aqui, velho! Ô, Dudu! Aquele Dudu e o Cavioca, aquele Gatumara. Vai correndo aqui, viu? Valeu, boa, graças a Deus! Valeu, rei Dudu! Aqui, Raquirema, aqui ó. Graças a Deus aqui ó. O original é o Caiocaju aqui, do próprio Etarandinha aqui ó. Dá um obrigado aqui, o Andinho, que me patrocina pro cavalo e tudo. Vai aquele Gabriel aí ó, nosso patrocinador aí. Que patrão, graças a Deus. E aí E aí E aí Andinho E aí E aí E aí E aí